Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou colocar mais um tutorial daquela série de tutoriais do Notion que a gente iniciou há um tempo atrás, faz um tempo que eu não posto nenhum. E hoje eu vou estar ensinando como imprimir partituras com pausas múltiplas. Aquelas situações que acontecem de ter vários compassos seguidos em que um determinado instrumento não toca, ele fica em silêncio. E isso gasta muita folha na hora de imprimir, se a gente for escrever as pausas, por exemplo, 10 compassos com pausa, fica desnecessário gastar folha à toa. Aí a gente tem aquela opção de pôr um compasso representando todas essas 10 pausas ou mais ou menos que seja. Vamos estar abrindo aqui o Notion. Eu criei aqui já a partitura, no caso ela vai ficar assim. Aqui eu tenho 4 compassos em pausa, mais 8, mais 7, por aí vai. Vamos lá, vou abrir aqui a partitura. Aqui eu estou usando aquela visualização no modo Continuous, que a gente vê como uma linha do tempo, que é muito usado para estúdio. Eu vou colocar aqui, aqui eu estou vendo todos os instrumentos da minha música. Vou clicar em Score, Dynamic Parts. Aqui está Full Score, ou seja, o total. Aqui eu escolho o instrumento que eu quero visualizar. Vou colocar aqui no trompete. Como vocês podem ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, várias, vários compassos que estão vazios. Se eu for escrever a pausa, eu vou ter mais trabalho e vai ocupar mais espaço na minha partitura. Se eu for, por exemplo, aqui está em 4x4, eu teria que pôr uma pausa de semibreve em cada compasso. Eu teria mais trabalho e ocuparia mais espaço e, consequentemente, eu iria imprimir mais folhas. Ao invés disso, a gente faz o quê? A gente vai aqui em Score, Parts Options, More, essa opção Multi-Masery Rests. Aqui está em None. Eu vou clicar em 2. Ou seja, quando tiver, no mínimo, 2 compassos com pausa, ele já vai criar um compasso com o número representativo daquelas pausas. No caso, seria um compasso igual esse aqui, com o número 2 em cima. Clico em OK e está aí. Se eu fosse clicar, por exemplo, em 4, 6 ou 8, aqui o mínimo seria 4, mínimo 6, mínimo 8. Vou clicar em 8. Pode ver que ele só marcou quando tiver 8 pausas ou mais aqui. No caso, entre esses dois retornelos, né? Então, ele criou só um, mas os outros ficaram lá, vazios. Então, o ideal mesmo é a gente colocar o mínimo 2. Agora, para imprimir, a gente tem as seguintes opções aqui. Temos 4 opções de impressão. Se eu clicar aqui em Print, ele vai me dar a opção das impressoras que eu tenho disponíveis. E ele vai imprimir somente esse instrumento aqui, no caso, o trompete. Eu estou visualizando aqui o trompete. Eu vou imprimir no papel a partitura para o trompetista, no caso. Se eu clicar em Print Parts, ele vai me dar todos os instrumentos. E eu vou imprimir no papel uma cópia para cada músico da orquestra. Ou seja, todos os instrumentos aqui, que eu tenho disponíveis. Eu dou OK, ele já vai, de novo, novamente, ele vai me dar as impressoras. E é só eu clicar em Imprimir. Agora, nós temos também a impressão de imprimir para PDF. Ou seja, ele vai gerar um PDF, onde você pode estar enviando a partitura, o arquivo PDF, para os músicos da sua orquestra. E aqui é a mesma lógica. Eu tenho aqui Print to PDF. Que, no caso, foi onde eu gerei esse arquivo aqui, né? Que eu estou usando como exemplo. Aqui é só a partitura do trompetista. E a outra opção é Print Parts to PDF. Que, no caso, aqui eu vou estar... Vou colocar aqui. Total. Todos os instrumentos. Aqui, ó. Deu um arquivo com 26 páginas. Onde eu tenho a partitura, o flautista. Depois, vem aqui a trompa, né? Horns. Trompete. E está aí. Todos os instrumentos. Eu posso estar enviando aqui. Para os músicos da minha orquestra. Então, é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado vocês aí nesse tutorial. E se você gostou, dá um like aí. Se inscreve no canal para estar recebendo aí. Sempre que eu tiver alguma novidade, eu vou postando. Para a gente estar aprendendo junto aí. Beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.